Bom dia, passando aqui para agradecer ao meu Senhor Jesus por mais um dia e desejar a todos meus amigos um dia abençoado por Deus e que Deus venha abençoar a família de todos vocês, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, passando aqui para agradecer ao meu Senhor Jesus por mais um dia e desejar a todos meus amigos um dia abençoado por Deus e que Deus venha abençoar a família de todos vocês, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, passando aqui para agradecer ao meu Senhor Jesus por mais um dia e desejar a todos meus amigos um dia abençoado por Deus e que Deus venha abençoar a família de todos vocês, amém? Em nome de Jesus. Amém.